Olá, bem-vindos a Welcome. Chamo-me Yuvitsa de Ávila e hoje vou mostrar-vos o equipamento de radiofrequência monopolar WKB03 da linha Hightech. Trata-se de um equipamento digital de alta gama com um ecrã tátil muito intuitivo e uma interface de fácil utilização. A consola tem um design muito elegante e moderno. E a sua ligação é muito simples, basta seguir as instruções no verso para ligar corretamente. Os ecrãs da nossa linha de equipamentos são protegidos por película de plástico e tem, neste caso, a radiofrequência de três peças de mão. Uma grande para a radiofrequência corporal, uma média para a radiofrequência facial e uma pequena para trabalhar áreas como o contorno dos olhos. Tem também uma placa de retorno. Assim, este equipamento é adequado tanto para tratamentos corporais como faciais e dá-nos a possibilidade de realizar tratamentos não invasivos, reativação e estimulação de fibroblastos. Estimula a circulação e a regeneração dos tecidos. Assim, há um aumento notável na produção de colagênio, o que melhora o aspecto da pele casca de laranja. Para além disso, é também utilizado em tratamentos de emagrecimento e modelação do corpo, pois o seu alcance é bastante profundo. Portanto, a contração e o estiramento do tecido serão uma consequência da nova produção de fibras de colagênio e elastina, que, ao aumentar a temperatura, haverá um efeito térmico na derme. E isto levará a uma estimulação da formação de fibras de colagênio e a uma ativação das células fibroblásticas. Isto dará maior firmeza e sustentação à pele. Trata-se de uma radiofrequência que funciona a 0,5 MHz e a corrente passa do elétron para a placa de retorno para fechar o circuito elétrico. Assim, há uma passagem contínua de corrente e a energia vai da peça de mão para a placa. Assim, o corpo do nosso cliente vai fazer parte desse circuito. Isto permite uma difusão profunda e imediata da energia e o tempo de aquecimento será muito mais rápido e conseguiremos atingir camadas mais profundas. Para começar, selecionamos o tipo de tratamento que vamos realizar. Pode ser monoface para a radiofrequência facial ou monobode para a radiofrequência corporal. No modo, podemos alterar a emissão de ondas, que pode ser contínua, pulsada ou combinada. E no nível, podemos regular a intensidade do tratamento, que vai de 0 a 10. Mas, no caso da radiofrequência, trabalharemos sempre de acordo com a tolerância do nosso cliente. e começaremos de menos para mais. O tempo é determinado em 30 minutos, mas é claro que será determinado de acordo com o tratamento que estamos a fazer. Podemos pausar ou ativar o equipamento quando precisarmos. No caso do modo de emissão de ondas, quando estamos a trabalhar com uma corrente contínua. Como a corrente não é interrompida, a emissão de ondas será maior, e isso vai gerar mais calor. E o efeito da radiofrequência será potenciado. Geralmente, utilizamos um modo contínuo em áreas onde existe uma grande acumulação de gordura ou em áreas onde existe uma superfície maior. Quando utilizamos um modo pulsado, a emissão de ondas é interrompida, pelo que a emissão de ondas será menor e o seu efeito será menos potente. Consequentemente, o calor gerado pelo equipamento será muito menor. Esse tipo de onda será utilizado em áreas onde o tecido ósseo é mais proeminente, ou em áreas pequenas ou mais finas, ou onde há menos acumulação de adiposidade. E o modo combinado é um meio termo entre as duas emissões de ondas. O WKB003 promove a reestruturação do colagênio e estimula também a formação de elastina, reorganizando e fortalecendo o tecido subcutâneo e dando-lhe firmeza, resultando numa pele mais firme, rejuvenescida e radiante. Este equipamento será uma excelente ferramenta para combater a celulite e firmar a pele, pois há um aumento da circulação, haverá um melhor fluxo sanguíneo e isso traduz-se numa maior oxigenação e nutrição da zona tratada. Agora vamos efetuar um tratamento de radiofrequência facial. É importante, antes de realizarmos o nosso tratamento de radiofrequência, é importante fazermos um tratamento prévio em sessões anteriores, como por exemplo uma limpeza de pele, uma microhermoabrasão, um pilo ultrassônico e para iniciarmos o tratamento de radiofrequência, retiramos os martelinhos ou qualquer tipo de creme, óleo ou protetor solar que a nossa cliente possa ter. Retiramos também as peças metálicas, como argilas, joias que estejam próximas da zona que vamos trabalhar. Neste caso vamos trabalhar a parte espacial e vamos colocar a placa de retorno perto da zona que vamos tratar. Neste caso vamos colocá-la ao nível dos homoflados, e vamos pegar na nossa cabeça de radiofrequência facial e vamos trabalhar com o trabalhar com o geocondutor combinado com glicerina vegetal. Glicerina vegetal. Também podemos usar qualquer creme ou ampola especial para radiofrequência e podemos diluí-lo em geocondutor. Depois, uma vez ligado o nosso equipamento, selecionamos monoface, trabalhamos o pescoço e o decote com a peça de mão facial, trabalharemos com uma emissão de ondas pulsadas, evitando sempre a zona pulsada. Regulamos a intensidade, que será sempre de acordo com a tolerância da nossa cliente, começando de menos para mais. E verificando com o cliente que durante todo o tratamento o calor é agradável e é adequado a cada pessoa. De seguida, fazemos movimentos ascendentes e na direção da drenagem natural do corpo. Neste caso estamos a trabalhar no decote, pescoço e a zona do queixo. A duração de cada a sessão facial pode ser de 10 minutos, no máximo 20 minutos. Na zona do rosto, podemos trabalhar com uma frequência combinada ou contínua, uma vez que a pele é um pouco mais espessa. E trabalharemos sempre de forma ascendente para cima com movimentos circulares. O movimento da peça de mão deve ser constante. Nunca deixar a peça de mão colada à pele, pois pode provocar queimaduras, pois isso pode causar uma queimadura. Vamos trabalhar primeiro no lado do rosto e depois o outro. No caso do contorno dos olhos, vamos trabalhar com uma emissão de ondas pulsadas. Emissão de ondas pulsadas e com a peça de mão mais pequena. Podemos efetuar 5 a 10 sessões, uma ou duas vezes por semana e 3 a 4 dias. E 3 a 4 dias entre cada sessão. Isso dependerá dos resultados que queremos obter, do tipo de pele e da avaliação que tivermos efetuado. A avaliação efetuada determinará o número de sessões e o tipo de tratamento. No final da sessão, pode ser aplicado um creme hidratante ou refrescante e também pode ser utilizada uma máscara para complementar o tratamento. Quando a pessoa atinge os seus objetivos, podem ser realizadas sessões de manutenção. Ok, vamos realizar uma radiofrequência corporal. Para isso, devemos fazer uma avaliação prévia da área que vamos tratar. E sabendo qual o tipo de tratamento que vamos efetuar, ajustamos os parâmetros que vamos seguir no nosso equipamento. Portanto, neste caso, vamos começar com o nosso cliente deitado na mesa e vamos realizar uma radiofrequência no abdômen. Vamos colocar a placa de retorno ao nível lombar e ajustar os parâmetros de tratamento. Neste caso, vamos selecionar monobody para trabalhar com a manícula de radiofrequência corporal. Ajustamos o modo contínuo. Vamos trabalhar em modo contínuo, pois vamos trabalhar esta área que é um pouco mais larga. Está bem. E vamos colocar 20 minutos de tratamento no nosso aparelho. Aplicamos. Que já está previamente combinado com ginserina vegetal. Aproximamos a peça de mão de radiofrequência da pele e começamos a aumentar o nível de intensidade. Primeiro play para começar. As manobras efetuadas garantem a eficácia do tratamento e a segurança do nosso cliente. É por isso que é muito importante efetuar sempre na direção da drenagem natural do corpo. Também podemos efetuar movimentos circulares, movimentos ascendentes, em forma de 8, mas sempre movendo a peça de mão. A peça de mão não deve perder o contato com a pele do cliente, nem permanecer fixa em nenhum momento. Como esta radiofrequência nos permite atingir zonas profundas, podemos também trabalhar a musculatura, por exemplo, ao nível das costas, ao nível da musculatura lombar, respeitando sempre a coluna vertebral, coluna vertebral, mas o calor. A nível muscular produz relaxamento e ajuda-nos a aliviar a dor. É por isso que também o podemos utilizar como terapeuta. E no caso das pernas, trabalharemos sempre de forma ascendente, com movimentos circulares no sentido, trabalharemos sempre no sentido da drenagem natural do corpo. também podemos trabalhar os braços, de forma ascendente, com um movimento constante e suave. O tempo de tratamento recomendado por som não deve exceder 20 minutos. Em qualquer caso, o tempo máximo de tratamento deve ser de 60 minutos. Este tempo dependerá das dimensões da zona a tratar, do tipo de celulite, do tipo de pele, do estado de... da pele do cliente. E dos resultados que se pretendem obter. Da mesma forma, o número mínimo de sessões para obter um resultado ótimo é de 5 a 10 sessões, com intervalos entre cada sessão de 3 a 4 dias. E fazendo sempre uma reavaliação do nosso cliente. Entre as contraindicações da radiofrequência, destacam-se o facto de não poder ser utilizada em pessoas com doenças cardíacas graves, distúrbios de coagulação, doenças do tecido conjuntivo, pessoas com doenças neurológicas ou neuromusculares. Também não pode ser utilizada em pessoas com doenças como o cancro, o VIH ou a diabetes. Naturalmente, não pode ser utilizado em pele com feridas ou infecções ou psoríase, dermatite ou pele pouco saudável. Também os clientes com próteses metálicas são contraindicados para pessoas com pacemakers, desfibrilhadores, obesidade mórbida, pele raspada ou depilada, pele que tenha sido recentemente submetida a um tratamento químico, como um peeling químico, queimaduras, cirurgia. Também não pode ser utilizado em alterações cutâneas que não diferenciem o calor do frio. E bem, é só isso. Se gostaram do vídeo, façam gosto e subscrevam o nosso canal para mais informações sobre os nossos equipamentos. Pode também visitar o nosso site www.sunmarket.es